Gente, semana da Black Week aqui na Louvre. Vou falar de uma maneira muito informal, porque nada mais informal do que essa semana, com 50% de desconto. A Louvre, com o casual, com 50% de desconto. A Louvre Multimarcas, você vai encontrar com 50% de desconto. A Lança Perfume, a Sacada, a Fórum. Então, seguindo a política da Louvre, todas essas marcas, com 50% de desconto. Abrilhantando a nossa semana Black Week aqui da Louvre. O casual todo, com 50% de desconto. E seguindo a política da Louvre, aquela política que sempre vai de encontro aquilo que é melhor para você, você que é nosso cliente. A Fórum, também com 50% de desconto. O Jeans, também com 50% de desconto. E a melhor semana Black Week, a melhor semana. As marcas fantásticas, a Sacada, a Fórum, o Lança Perfume. Tudo, eu repito, com 50% de desconto. Tudo isso você vai encontrar aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Peiteado, esquina com a São José. A Fórum, também com 50% de desconto. O que é isso?